galera 135 km por hora eita porra ta vindo no modelo cê é louco eita salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo hoje estamos na nova loja nossa nova casa onde vai ser feito os vídeos e as preparações então hoje estamos aqui fazendo o primeiro vídeo dentro da loja mas por enquanto a gente não vai fazer nenhum projeto aqui hoje nesse vídeo a gente vai fazer o top speed da Riva 500 aquele motor twister dois cilindros que foi feito pelo Riva retífica agradecer ai por a gente ter a oportunidade de estar testando esse motor ai rapaziada e provar pro Brasil que sim esse motor vai a gente vai correr com duas junção a junção de preparação das peças que foi que o Riva fez na verdade as peças original né a moto não tem nenhum tipo de preparação a moto é dois motor twister original apenas unido dois cilindros tá e a gente fez a preparação de comando a gente fez enquadramento de comando nego bala fez enquadramento de comando a moto usa uns comando 296 comando fabricação própria da Autogiro e a gente também tá usando dois cabrador de twister só na borboleta viu rapaziada e hoje a gente vai fazer o top speed dessa moto muitos acham que a moto não vai passar dos 160 a 170 por hora então nesse vídeo eu vou provar que muitos que pensam assim estão enganados então estamos aqui na nova loja rapaziada isso aqui é a nova loja onde vai ter onde vai ser gravado todos os vídeos olha o nego bala aí ó e aí galera vamos pra galera hoje a gente teve a oportunidade de fazer o top speed da Riva 500 exatamente vamos lá né cadê ela tá lá embaixo tá lá embaixo dá pra descer lá embaixo tô falando pra galera aqui é a nossa nova casa onde vai ser gravado os vídeos tá os vídeos de preparação rapaziada vai ser gravado aqui nesse ambiente todos os vídeos agora os vídeos daqueles bagulho louco no caso igual a Riva 500 que é dois cilindros bagulho de solda adaptação vai ser lá com o Cauê na outra loja então o Cauê não vai trabalhar com nós aqui tá às vezes pode ser que ele apareça algum vídeo aqui quando ele estiver aqui pode ser que ele apareça aqui mas eu vou gravar vídeo vai ser separado agora eu vou gravar vídeo com o Neguinho e com um novo funcionário que logo logo vocês vão saber quem que é aqui nessa oficina e na oficina de baixo vai ser o Cauê e a parte de torno as coisas do lá que lá virou só produção agora não tem mais moto lá mas no caso de colocar um motorzão tipo ele pegar aquele motor de MT e jogar nesse protótipo aqui aí já é com o Cauê a gente não vai fazer esse trampo aqui que a gente não tem solda não tem nada aqui então mas o foco de hoje não vai ser nenhum tipo de preparação aqui loja a gente já trouxe tudo ó daqui tá o motor da rifa tá rapaziada eu não tô divulgando muita rifa por quê? porque a gente parou por causa do projeto da loja muita correria foi 15 dias de loucura sem dormir sem comer sem dar atenção pra mulher tá foda então os aí que tá dando atenção pra mulher não rapaz a mulher tá ligada a mulher ontem eu tinha um celular ali 10 ligações perdidas ali vou falar de quem que era não rapaz só vi tocando ali falei o quê? deixa eu tocar aí filho não quer nem saber o bagulho tá louco hein então rapaziada essa moto aqui a gente vai pegar firme nela agora falta ainda fazer uma buchinha aqui ó passo do óleo aqui eu coloquei o rolamento aqui e nem tinha um que não fiz a buchinha aqui ainda então eu tenho que fazer a buchinha daqui a gente já vai fechar essa carcaça de semana falta finalizar o cabeçote só fazer recuo de válvula e a moto já tá aqui a moto não os pedaços né quadro tá pintando tá pintando as tampas pintando o cubo mas só que é o seguinte já vai tá aparecendo um card aqui em cima vocês clicam nesse card por apenas R$1,99 vocês vão concorrer uma R$150 com motor de R$250 para comprar mais número o que que ganha ganha esse celular aqui que tá gravando esse vídeo esse celular aqui ó esse celular aqui ó um S21 Ultra 256 GB o bagulho é top o zoom do bagulho aqui meu Deus do céu eu não vou dar zoom aqui nem dar zoom que tá tão escuro aqui de noite senão eu ia dar um zoom lá nos prédios que tem lá pro centro o bagulho é louco rapaziada então vai lá na descrição também tem o link das rifas então já garanta sua rifa por apenas R$1,99 mas o cara comprar uma cota de 20 ou 30 ou 50 números sai por mais barato você colocou lá? tem essa opção aí e lembrando o cara que mais comprar em primeiro lugar vai ganhar o S21 Ultra em segundo lugar vai ganhar um capacete Samarino em terceiro lugar o kit de pega do Nego Bala ô Nego Bala outra coisa pra te falar essa moto aqui você tá ligado ela vai correndo bololô e o bolô tá chegando o dia tá próximo nós já não podemos divulgar a data nada mas tá chegando você vai ter que a roupa que vai ser sorteada irmão tênis azul você vai ter que ter de tênis azul e se perder ela vai sortear o tênis azul mesmo jeito não importa o tênis azul ganhou vai ser a primeira derrota o tênis azul na verdade é um bololô não é um mano a mano não a gente vai pode falar os peques que o tênis azul tirou foi mano a mano e outra a gente vai correr com os melhores do Brasil não é com qualquer um entendeu é isso aí então o foco agora é top speed da Riva 500 o que você acha que essa moto vem todo mundo falou até o próprio Riva que é o cara que construiu esse projeto ele acha que essa moto não dá mais que 170 por hora é o objetivo do Riva é dar na casa ali dos 170 180 por hora é isso daí pelo que ele conhece do motor é isso aí que a moto tem que dar e eu vou falar uma coisa pra você a moto nunca andou na pista vai ser a primeira vez que ela vai andar na pista ela nunca nem andou na pista a moto nunca nem andou direito a moto andou na avenida rapaziada a gente vai passar na pista agora sem nenhum tipo de regular a gente não foi na pista e regulou a moto a gente vai passar agora e seja o que Deus quiser se a moto vim 160 tá bom a gente tá conhecendo a moto se a moto vim 180 tá bom se ela atingiu o objetivo do Riva ela tá bom pra nós porque o motor quem fez foi ele é isso aí eu falei pra galera aqui o que a gente fez no motor a gente acertou os cabrador e fez um enquadramento de comando só comando o que a moto é original a única coisa que a moto tem é um comando 296 dá outro giro enquadrado mais nada mano a moto não é taxada na verdade na verdade aquele dia você montou sem junta beleza mas não tem muita coisa e dois cabrador de twister na borboleta rapaziada então a moto já tá aqui no jeito essa daqui é a moto pra quem tá chegando agora no canal e não conhece pra quem já conhece essa é a Riva 500 é uma CB300 com dois motores de twister soldado um no outro então realmente é dois cilindros dois carburador dois pistões duas bielas só não tem dois pilotos dois motores agrudados agrudados então a moto tem 500 não é 500 cilindrada 249 mais 249 dá 498 então tem 498 cilindrada carburador de twister na borboleta igual das antigas que nós usava e o gps é o painel é o gps painel 2022 agora muita gente fala que esse painel aqui ele marca muita mais ele marca errado os caras falam beleza a gente vai agora é o tiratema e vai queimar a língua de muitos viu vamos ver o que que marca beleza rapaziada essa aqui é uma CB300 ela toda original ela funciona tudo mano ela só tem o motor dois sim mas ela funciona tudo ó liga o painel pra galera ver aí neguinho olha aqui ela é um painel de CB300 todo mundo sabe que a CB300 ela trava 180 por hora então primeiramente a gente não sabe se a moto vai travar 180 mas se caso ela travar 180 o GPS vai mostrar a mais 180 que é o painelzinho que a gente vai gravar aqui que é o GPS 2022 aqui agora a gente vai comparar o GPS com o painel da moto se realmente o GPS vai marcar a mais que o painel da CB300 e agora eu quero ver vamos ver agora eu quero ver e detalhe tá vai travar 180 se a moto vir mais de 180 se caso ela andar 160 ou 170 por hora aí ela vai beleza mas se caso ela travar o painel 180 é o GPS que vai ser responsável acima do 180 então até o 180 se caso ela conseguir chegar vocês vão ver a diferença do painel se tá marcando igual se tá marcando a mais se tá marcando a menos aí a galera vai comparar salve rapaziada aqui é o Nego Bala vamos ver o que que vai dar na motinha aqui liguei ligadinha 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 ó o barulho do motor ó será que tem comando preparado a lentinha vamos esquentar esse trem aqui painelzão GPS piratão funcionando velocidade de painel aqui também funcionando a única coisa que vocês vão ver aqui é o giro porque a moto é que o painel é injetado né com a moto injetada e aqui a moto é carburada mas vamos lá vamos ver o que que os painel simula ó galera eu tô a 24 23 ó 23 vocês tão vendo galera que o painel de titã marca exatamente igual o painel do GPS piratão ó ó ó na realidade o painel marca um pouquinho a mais ainda viu ó lá 47 igualzinho galera igualzinho galera rapaziada tem muita gente que reclama aí que o painel ah painel é mentiroso não sei o que tal 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 o objetivo do painel é marcar a velocidade real de uma titã uma cb300 entendeu então tá aí e agora calou a boca de muita gente hein galera tamo indo pro top speed vamos ver o que que a Riva 500 vai dar hein vou falar pra vocês se der na casa dos 170 180 por hora eu já vou sair feliz da vida se passar maravilha vou sair mais feliz ainda o painel da moto é direto na roda então é em tempo real né o GPS é um pouco mais lento mas ele logo ele equaliza olha lá ó 78 aqui marcando 76 ó gravado ou seja o painel marca um pouquinho a mais vamos dizer vamos chegar num ponto aqui que a gente consegue testar a moto vamos sair daqui hein galera ó vamos pegar uma reta aqui aqui é uma reta depois vai subir ela vai perder um pouco de velocidade depois vai pegar uma baixadinha simples ali não é muita coisa mas dá pra pra testar vamos nessa vai agora hein 1, 2, 3 e já galera 135 por hora hein essa porra 165 você tá voltando 180 já já travou 180 já travou 180 é uma igualidade é uma igualidade 190 por hora galera 190 por hora 193 190 por hora subindo subindo 200 por hora galera subindo 216 por hora eita porra 216 por hora agachado 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 só carenado só carenado rapaziada estamos aqui novamente vamos tentar um novo top speed porque deu um BO aqui na chave a moto acabou desligando várias vezes isso acabou atrapalhando na velocidade e me desconcentrando também mas vamos lá estão preparados é agora é agora já é agora Oh, caralho! Nossa, escapou o celular, mano, deixa eu desligar a moto aqui, ô saco, viu? Bora, hein? E aí? 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 mano, surpreendeu, acho que vários, ó, e outra coisa que eu tenho pra falar também, eu vim comparando a... o painel com o GPS mano, vai calar a boca de muita gente, é isso aí rapaziada, esse aqui é o GPS que a gente usa, que ele é feito pra simular esse painel aqui de uma CB300, uma Twister e uma CG, painel de titã, mano painel de moto Honda, que todo mundo tem metade do Brasil tem, ó, vou falar pra você, é, tem hora que o GPS marca menos que o painel ainda, ó, eu quero ver os faladores, o que que vai falar ó, eu quero ver ó, eu quero ver mas e aí, mano, é e aí, e aí, e aí é, mano, ó primeiro teste 216 por hora certo, na verdade não é nem o segundo teste, né, eu passei a moto umas 4, 5 vezes entendi, uma caiu o celular, outra deu bem lá na chave, então o motor a moto, você falou que teve uma hora, tá vindo desligou, olha a temperatura do motor aqui, por, por, sente, sente, galera como que eu vou, como que eu vou ver o motor, lá embaixo, lá no respiro, lá dá pra ver, o motor, mano mano, tá muito quente e detalhe, rapaziada não tem nenhum vazamento de óleo, ó a moto agora, nessa última passada deu uma engordadinha, por quê? mano, eu tava passando uma atrás da outra, mano entendi é, deu menos, menos velocidade do que da primeira passada certo deu 214 por hora, se eu não me engano é, mas a galera já vai ter visto o vídeo atrás, aqui, anterior e que mano do céu, na hora que escapou o celular o bagulho ia vim demais, mano é mesmo, neguinho? nossa, o bagulho ia vim, ia vim, top então nós sabemos que a moto tem potencial primeiramente, aí, dar uns parabéns pro Riva nossa, sem palavras a moto não só tá funcionando como a moto tá correndo, Kleb tá correndo, tá bom tá correndo, porque é, chegou no mínimo ela não é uma CB500 ela é uma Twister 2 cilindros, mano querendo ou não, é uma gambiarra toda a preparação é uma gambiarra essa daqui é mais que uma gambiarra, mano é dois motores juntados no outro é dois giros grudados é dois gambiarra ao mesmo tempo e, e só que o cara pra pegar uma moto dessa e fazer o que nós fizemos hoje é só autogiro mesmo, né? é loucura, mano é o famoso suicídio não tem outro motor não tem, mano pela lógica se for usar a lógica esse daqui é considerado um motor original é um motor original eu falei pra galera só tem um comando feito pelo autogiro enquadrado mais nada vou falar pra você aí, mano dá trabalho pra muito motorzão aí, viu? dá mesmo, neguinho? dá trabalho pra muito motorzão será que dá pra acelerar com 4mm bom? tranquilo tranquilo eu vou sentado, viu? é mesmo? vou sentado rapaz o Duruki vai ter cara que vai ver essa velocidade aqui e vai estimar vai só que o cara sabe que a moto tem acerto ainda não, não tem muito que acertar transmissão, tudo rapaz essa moto aqui eu vou falar que tem muito mais pra dar muito mais nossa ai, mano eu vou falar pra você se não tivesse cortado da primeira passada já tinha dado mano tudo que a gente queria e a transmissão o que você acha que tá? ai, filha é isso aqui mesmo você ela é a qualquer lugar ó, e lembrando a relação não é passe fino, tá? é a relação original mesmo da CB300, tá? relação 520, mano é a original da moto não é não é relação de titã passe fino nada porque se a gente colocar um passe fino eu vou falar pra você que a moto vai ganhar ainda, negu bala o que você acha? ela ganha o arraste, né depois de colocar a relação passe fino lá que a gente tem ainda tem, tem tem o passe fino de alta performance aham vai, o arraste vamos dar o arraste então a moto vai conseguir afinar muito mais rápido e você fez um negócio eu acho que foi sem querer porque você sabia que eu não ia gravar a tua speed hoje? não, né? não e aí, esse meu camiseta você tá? ah, tá Riva vai, volta aí ah, mas não tá mais ah, essa daqui é das novas é a gente fez um lote escrito Riva 500 mas essa cor aqui é uma homenagem a Riva 500, mano verdade, mano e, mano sabe que o Riva vai ficar feliz vendo esse vídeo aqui? ah, certeza porque nem ele acreditava que ia dar essa velocidade não, ele falou pra gente que o motor ele garantiu pra nós 170, 160 por hora ele garantiu é aí eu falei, beleza 160 por hora 170 é o que o motor original de Twister dá correto? e outra coisa, rapaziada antes do top speed o nego bala vem andando com a moto que ele veio pra rodovia vem andando e você vem andando ali sentadinho você deu 280 por hora você falou? isso mesmo caraca tem a a gravação do celular dá pra você deixar no cantinho então agora a gente vai voltar embora 800 metros do Rick 800 metros? 800 metros 208 por hora deu tá, pô sentado sentado então agora a gente vai voltar embora certo? faz um videozinho pra gente deixar no final pra galera você sentado demorou vai conversando com galera galera, ó vou fazer um videozinho sentado pra vocês ver aqui então é isso aí rapaziada fica com esse video no final e o neguinho andando sentado até o próximo video e tchau obrigado como o Rick pediu vamos ver se ele dá uma puxadinha voltando vamos ver o que essa moto vai dar sentadinho voltando aqui é subida não, 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 não 180 metros já 180 metros por hora de reta galera peitinho aberto mesmo não, 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 não só coloquei o giclet não acertei nada não passei dinamômetro assim em questão de acertar mistura nada porque como vocês podem perceber o escapamento ele tem duas saídas correto? lógico o motor é dois cilindros o certo aqui de fazer o acerto fino mesmo era colocar duas sondas uma em cada saída pra realmente fazer o acerto fino nem sonda eu coloquei aqui então não sei se a moto tá dando falta ou se tá dando excesso falta tenho certeza que não é tenho certeza que não é mas excesso é uma quase certeza também que é acho que a moto tá no excesso assim tá um pouquinho gorda esquentou agora torta filé filé mano não dá mano eu dei umas acho que eu dei umas 6, 7 puxadas foi demais demais demais